Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um TAG desta quinta-feira, dia 27 de junho, trazendo as principais notícias de games, esportes e tecnologia do momento. Vamos falar dos vencedores do prêmio dos melhores E3 2019 do Game Critics Awards e muito mais. Vem com a gente! Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar aquele joinha maroto no vídeo e de assinar o nosso canal. Assine, assina agora o canal se você não assinou ainda. Antes da gente começar, vamos falar de GameXP, porque estes são os últimos dias para você garantir o seu ingresso com os preços de segundo lote. O lote vai virar do dia 30 de junho para o dia 1º de julho, então corre para garantir o seu. A GameXP está de volta ao Parque Olímpico do Rio de Janeiro com o dobro de atrações e muito mais espaço. São atrações para a família inteira. Tem montanha-russa em realidade virtual, só que o Experience, tem arena de laser tag, Dinomundi Experience, tem muita coisa bacana. Para quem curte os esportes, a Oi Game Arena vai trazer os principais campeonatos na maior tela de games do mundo. E para a galera que quer curtir videogames, a gente vai ter duas Gameplay Arenas com os principais lançamentos das principais empresas de games. Então corre lá em gamexp.com.br para garantir os seus ingressos antes da virada de lote. Então vamos lá, saiu o prêmio dos melhores jogos D3 2019 e o Final Fantasy VII Remake ganhou o título de melhor jogo da feira. Esse prêmio é entregue pelo Game Critics Awards, que é um painel com mais de 50 veículos internacionais, do qual o The Enemy faz parte. Além do prêmio de melhor da feira, o Final Fantasy VII Remake também levou os prêmios de melhor jogo para console e melhor RPG. Entre outros jogos que tiveram prêmios também tem o Doom Eternal, que foi eleito melhor jogo de ação e melhor jogo de PC, e o The Outer Worlds, que ganhou como melhor jogo original. A lista completa dos vencedores você confere no The Enemy, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Lembrando mais uma vez que esses prêmios de melhores jogos D3 são entregues a jogos que tinham pelo menos 5 minutos jogáveis no chão da feira. Isso significa que títulos como Cyberpunk 2077, O Jogo dos Vingadores e a continuação de Zelda Breath of the Wild não podiam concorrer aos prêmios. Uma questão política juntou Nintendo, Sony e Microsoft. Pois é, as três fabricantes de consoles publicaram uma carta ao presidente americano Donald Trump para informá-lo dos possíveis problemas que poderiam ser acarretados caso seja aprovada a tarifa de 25% que o político quer colocar em produtos importados da China. Essa tarifa afetaria o preço principalmente dos consoles Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch, pois os três têm em alguma parte de sua cadeia de produção, ou até em toda sua cadeia de produção, peças fabricadas na China. Essa carta destaca vários pontos da indústria de games que seriam afetados por conta dessa tarifa, mas o principal é de fato a fabricação dos consoles. De acordo com a publicação que eles fizeram, 96% dos consoles importados para os Estados Unidos em 2018 foram trazidos da China. Outro ponto de destaque da carta é que as empresas argumentam que um aumento nas tarifas poderia acarretar em um aumento nos preços dos consoles, o que faria com que o mercado do consumidor norte-americano não conseguisse comprá-los. Vale lembrar, Sony e Microsoft estão produzindo novos aparelhos que devem chegar no ano que vem, normalmente os aparelhos quando eles chegam eles vêm mais caros e depois o preço vai sendo cortado, e uma tarifa dessas pode atrapalhar os planos de Sony e Microsoft para seus próximos consoles. Tim Sweeney, o fundador da Epic Games, abriu o jogo sobre o porquê da empresa estar pegando tantos jogos com exclusividade para a Epic Games Store. Ele conversou de uma maneira bastante franca com uma pessoa que perguntou para ele no Twitter por que eles estavam fazendo essa estratégia, e basicamente, de acordo com o Sweeney, a ideia deles de ter muitos jogos exclusivos na loja é tentar mudar a indústria de jogos para computador. De acordo com o Sweeney, essa estratégia, segundo ele, é a única maneira que eles vêm de conseguir mudar a divisão entre o quanto de dinheiro fica com a desenvolvedora que faz o jogo e o quanto de dinheiro fica com a loja que vende o jogo. A receita que é mais difundida normalmente é 70% para a desenvolvedora e 30% para a loja. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, nas lojas de aplicativos para celular, como App Store, como Google Play, e como era no Steam antes da introdução da Epic Games Store, que faz uma receita que dá mais dinheiro para os desenvolvedores. Eles ficam com 88% da venda dos jogos na plataforma, enquanto a loja fica com 12%. Nas palavras do Sweeney, ele diz que Acreditamos que os exclusivos são a única estratégia que mudará o status quo de 7030, em uma escala grande o suficiente para afetar permanentemente a indústria de games como um todo. E é isso aí, chegamos ao final de mais um tag, agora a gente quer saber a sua opinião sobre as principais notícias. O que você achou dos prêmios de melhores D3 e desse posicionamento aí de Microsoft, Sony e Nintendo contra essa tarifa que pode acarretar um aumento de preço nos consoles lá nos Estados Unidos? Comenta aqui, não se esquece de deixar aquele joinha maroto e de assinar o canal. Valeu!